Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu venho aqui mais uma vez comentar sobre o bônus de R$50 grátis aí pra gente utilizar no Playstation 4, no Playstation 5, pra pegar Plus, pra pegar jogos ou até mesmo no Ubranitz, também funciona. Tem mais informação, tem esclarecimento oficial por parte do Paypal e mais dinheiro rolando. Exatamente, gente que não recebeu, tá recebendo, pra vocês verificar e passar todas as últimas informações aqui pra vocês. Afinal, é algo que muita gente quer saber porque muita gente conseguiu, outros não conseguiu. ainda quer, mesmo não ter feito nada de irregular, igual muitos aí, né, usaram de má fé e começaram a fazer aí durante o dia 16, antes de ontem, na quinta-feira, quando o Paypal soltou. Um monte de gente começou a pegar, fazer conta, adoidado, ir pegando e com isso o Paypal tirou oferta. E agora tem uma nova política e uma nova opção. E está sendo de forma diferente, eu vou passar tudo pra vocês. E quem procura jogos pro seu PS4, PS5, console, controle, headset, teclado, contato no WhatsApp pra vocês tirarem dúvida em relação ao produto, é no meu site aqui embaixo, na descrição do vídeo. E skin pra console na Pop Art Skins, tem vários modelos pra qualquer plataforma, controle separado e até headset. Como mostro pra vocês aí, ó, você vai personalizar o seu console, deixar ele bem bonito e evitar de empoeirar e arranhar também. Bem baratinho, manda o Brasil todo, o link aqui embaixo também. Pois bem, então, galera, o Paypal, na quinta-feira, antes de ontem, né, começou a dar de presente natal pros usuários de Paypal. Dinheiro, 50 reais, exatamente. Simplesmente, 50, você entrava na sua conta e você via ali os 50 reais. Inclusive, não era só pra quem tinha conta já existente. Também pra quem tinha conta, pra quem criasse conta, quer dizer, também. Vamos supor, se criar conta, você também ganhava os 50 reais. Com essa descoberta, muitos malandrinhos começaram a pensar, ué, então eu vou fazer várias contas, eu vou ficar pegando os 50 reais. E foi o que aconteceu, muita gente pegou mil, mil e quinhentos, dois mil, dois mil e quinhentos. Virou farra. Aí o Paypal foi lá e tirou oferta, né. Pra não deixar muita gente desagradada, porque muita gente usa o Paypal há muito tempo e não recebeu. E quem tava criando conta doidado tava recebendo. O Paypal simplesmente retirou de muitas pessoas que tava fazendo isso, né. E tava jogando pra pessoas que tem conta mais antiga do Paypal. Então você, que tem sua conta no Paypal há seis meses, um ano, dois anos, três anos, mais tempo. Igual eu, por exemplo, tem a minha desde 2014. Gente igual nós, que tem a conta há mais tempo, você pode verificar, provavelmente você ganhou os 50 reais. Entendeu? Gente que tem conta há mais tempo. Agora quem tá com conta nova, se você criar uma conta, não ganha. E sabe qual é a nova informação que temos? É que o Paypal está dando também agora 25 reais, como vocês veem. Vocês podem olhar no seu e-mail. E pelo que eu tive olhando, é pra quem tem conta há mais tempo, né. Que não recebeu, não pôde ganhar o presente, né, de Natal aí do Paypal. O Paypal tá dando 25 reais. Não é os 50? Não é. Mas pelo menos 25 já é alguma coisa. E esses 25 reais você pode usar na sua carteira do Paypal pra utilizar, pra comprar gift card no Playstation, na Nuvem, ou na G2A, ou até mesmo no Uber Eats. Alguma coisa assim do tipo, que utiliza o Paypal. Porque esse dinheiro de saldo de empresa no Paypal, você não pode sacar ele, entendeu? Então agora muita gente começou a receber esses 25 reais aí pra vocês. E detalhe, muita gente recebeu 50 e também recebeu esses 25, ou seja, 75 reais. Mas isso é mais pra gente sortudo que recebeu isso aí. No caso, eu mostrando pra vocês, vamos pro PC aqui, ó. Se liga só, galera. Eu mostrando aí, ó. Apareceu essa mensagem. Talvez você não seja legível para essa oferta. Ué, então como assim? Não tá dando pra pegar mais? Dá sim pra pegar. Sabe qual que é agora a política que o Paypal divulgou, galera? O seguinte. CPF único. Exatamente. Se você não pegou, você consegue pegar. Se você não utilizou. Cada CPF tem como pegar 50 reais agora. Assim que funciona. Entendeu? Então, tipo assim. Se você não pegou, você consegue. Usando o seu CPF. Por CPF. Pra não virar essa farra de todo mundo criando conta e tudo mais. Entendeu? Então, com CPF único, você sim consegue pegar os 50 reais. Então, é basicamente essas informações que o Paypal passou sobre esse presente. Entendeu? Ah, então se é por CPF, eu posso utilizar o meu CPF, da minha mãe, do meu pai. Mais ou menos. É 50 reais por CPF. Entendeu? Aí dá certo de pegar. Fora os mais 25 também. Esses 25 reais também que muita gente tá recebendo no e-mail. Então, dá verificado no e-mail e faça isso que eu passei pra vocês. Essas são as mais informações recentes que temos aí sobre esse dinheiro no Paypal. Aí, depois disso, vocês conseguindo. Igual no site da Nuvem. O site da Nuvem, ó. Tem os gift cards com preço bruto. Então, por exemplo, você pode utilizar aí, ó. Pra pegar algum desses aqui. Óbvio, se caso você ganhar 25 reais, você vai ter que ter, tipo, mais 5. Se quiser, pelo menos o de 30. Se não, terá pra pegar de 60, de 100 ou 250. E também tem a G2A. Que também tem gift card que aceita o Paypal. E aceita esse saldo do Paypal. Você tá com saldo no Paypal, você utiliza o Paypal com o seu dado. E você pega aí, se você tiver recebido, certo? Então, as informações recentes são essas, viu, galera? Só pega agora, você tendo o CPF único. Só funciona pra pegar os detalhes por um único CPF. 25 reais agora, pra quem não recebeu também. Você pode dar uma conferida no e-mail. E teve gente que recebeu 50 e mais os 25 no e-mail. Não é o caso de todos. Alguns recebeu, só tá recebendo agora os 25. E outros recebeu só os 50, entendeu? Então, essas são as infos pra vocês aí. Dar uma verificada aí, vocês mesmo. E agora, galera, vamos falar de promoção de jogos de Playstation 4. Promoção de Natal, que eu abri hoje no meu site. Eu vou deixar o link dessa categoria, o primeiro, aqui embaixo na descrição. Abrir o link já vai dar de cara com todos esses jogos aqui da promoção. Que tem, ó, FIFA 21 por 90. God of War, no seu melhor preço, por 80 reais. Todos os jogos são primários. Você joga na sua própria conta, ganha um troféu, tudo certinho. E a conta fica pra você, beleza? Dragon Ball Z, Kakarot por 100. Naruto, T-Puddin, Ultimate Ninja Storm 4 por 75. Resident Evil 2 e Make por 80. GTA 5 por 95. Spider-Man por 105. Assassin's Creed Valhalla 105. Kalf Dutch Black Ops Cold War 135 reais. Crash Bandicoot 4, 105. The Last of Us Part 2, 120. Resident Evil Village, 120 reais. Far Cry 6 por 160. Kalf Dutch Vanguard, somente até hoje. Só hoje, de 18 até as meia-noite. 155 reais se for pelo site que tem taxa, mas se for no Pix, 150 reais e é conta primária, tá? Só hoje. Amanhã ele vai atualizar pra um pouquinho mais caro, tá? Então é um queimão aí de uns restos que ficou, tá? Aí o preço vai vir depois que deu uma alterada. FIFA 22 por 155. Preço muito bom também. E vai ter as Game Flicks que eu vou cadastrar aqui. Plano de um mês, três meses, seis meses e doze meses, tá? É tanto normal quanto VIP. Pra vocês pagar barato e jogar por meses vários jogos, entre o lançamento e o jogo que você quiser. Vale muito a pena. O link dessa categoria com jogos de promoção está o primeiro aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Agora eu vou explicar pra vocês, pra fechar pelo site. Primeiramente, tem que ter um cadastro com os seus dados. Depois disso, coloca o jogo desejado ao carrinho. Seleciona o jogo, quer dizer, né? Adiciona o carrinho, vamos supor que é o God of War. Vai finalizar a compra. Aqui no resumo da compra, vocês vão colocar esse cupom aqui, ó. Midital, tudo junto, maiúsculo, sem acento. E aplicar, porque como se trata de uma Midital, não paga frete. Então envia pelo e-mail ou pelo próprio WhatsApp do site. Vai finalizar a compra, paga por boleto. Ou até cartão de crédito em 12 vezes. No Pix, é somente no WhatsApp, chamando nesse número. Ou apertando aqui nesse ícone do WhatsApp, vocês vão iniciar a conversa e falar Quero pagar teu produto pro Pix ou tirar dúvidas sobre qualquer produto aí, beleza? Enfim, então, galera, o vídeo foi esse. Valeu a todos, comentem e até o próximo vídeo. Falou!